Ae, estamos de volta para mais um vídeo para você e dessa vez olha que lindo que vocês vão aprender. São camélias, são flores super especiais para vocês arrasarem na casa de vocês. E eu vou aproveitar esse tempo aqui junto com você para responder também algumas dúvidas. A gente pediu para vocês escreverem aqui no YouTube, dizendo o que vocês achavam, o que estavam tendo de problema e tudo o que vocês precisavam realmente de auxílio. E aí eu vou usar esse programa exatamente para isso e ele começa agora. A gente estava falando aqui porque o meu Ae foi muito alto e eles tomaram um susto, gente. Mas olha lá, o Ae vale a pena porque é para vocês começarem já empolgados e realmente para vocês fazerem na casa de vocês. E olha, ela é simples, mas é um sabonete com muita qualidade. E para ter muita qualidade é o que eu vou passar agora para vocês. Então vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente vai precisar de base glicerinada branca. Então está aqui, a receita pede um quilo da base glicerinada branca. Normalmente, para vocês escolherem uma base boa, vocês vão perceber no toque, vão perceber no cheiro e no jeito com que ela derrete e ela também permanece líquida. Então, um quilo de base branca. Para a gente derreter ela, já para adiantar, eu faço assim, pego a faca. A nossa base, uma base super especial, feita para manter um tempão de tempo líquido dentro da panela e atender realmente ao máximo de qualidade que eu busco. Esses 16 anos trabalhando com isso, é exatamente para isso. Para a gente encontrar a qualidade, para vocês trabalharem na casa de vocês, sem mentira. A qualidade mesmo, para vocês terem o melhor produto. E olha, eu corto desse jeito. A faca, ela está sem fio, está sem corte. Para não cortar meu pote, vocês conseguirem usar o pote de novo depois para a pré-produção de vocês. Então, a gente pensa em tudo, tá? Então, não estraga esse potinho também para não jogar no meio ambiente, mas também para servir para vocês como uma base para a pré-produção. Está aqui, separar a base da pré-produção, né? Está aqui, corto desse tamanho e essa glicerina toda eu coloco dentro de uma panela esmaltada. A minha já derreteu, está aqui, bonitinha. Vou mostrar para vocês. Deixa eu tampar aqui. Como você não estiver usando, normalmente a gente mantém tampado, tá? Ó, líquida, está vendo? Nossa, a super câmera consegue pegar. Está aí, ó. Líquida. Não está usando. Tampa e deixa ela paradinha. Vou deixar aqui para vocês verem que eu não deixo ela parada em cima do fogão ligado, tá? Então, desligado. Está aí, ó. Próximo passo. Eu vou colocar uma colher de sopa de óleo de coco de babassu. Eu sempre coloco. Esse é um produto riquíssimo e um produto que auxilia muito a nossa produção, trazendo mais hidratação, tá? Para o nosso produto e trazendo também mais dureza, porque óleos, os óleos são agentes de consistência. Então, está aqui. O óleo de coco vai ser super rico e você consegue umas 20 colheradas com um potão desse. Então, está aí. Já coloquei, tá? Normalmente, o que eu faço? Deixa eu pegar minha tampinha aqui. Deixar esse tampadinho. Normalmente, eu faço assim. Tiro do fogo, já coloco o meu óleo de coco de babassu, já para ele terminar de derreter. Esse pouquinho que fica aqui, ó. Já vou mexer aqui para ele derreter também. Prontinho. Próximo passo, eu vou colocar essência. A mistura de essência que nós utilizamos hoje. Aqui. Foi. Vamos lá. Eu usei 40% de Gardênia, que é o cheiro da linha Soul Chic, que é uma delícia. Eu tenho certeza que você aí de casa vai adorar esse cheiro. Sabe por quê? Porque é uma mistura que é bem feminina e, ao mesmo tempo, é um pouco instigante. Porque, olha, tem Gardênia, 40%. 30% de âmbar, que é um cheiro mais seco e um toque um pouco masculino. 20% de perfume da rainha. E para quem não gosta de Lange, não se preocupe, porque essa combinação ficou perfeita com 10% de Lange. Mas a gente coloca todo o material aqui do ladinho para você, direitinho, para vocês aprenderem e fazerem direitinho na casa de vocês. Então, a combinação desse cheiro é muito importante vocês terem aí e fazerem na casa de vocês, que vocês vão adorar. Foi o lançamento para a gente aqui, ó, do Dia das Mães e, ó, arrasou. Então, aqui está a essência. Jogo a essência aqui dentro da minha panela. Perfeito. Próximo passo, eu vou colocar extrato. Extrato de mel. Para a nossa receita de hoje, nós utilizamos 50 ml de extrato de mel. Está aqui. Ótimo. Coloca. Então, ó, vamos fazer assim também. Coloquei, vamos misturar, deixar bem misturadinho, para vocês conseguirem entender também que eu faço tudo agitado, tudo correndo, né, aqui, que é o meu jeito. É a hiperatividade e também a felicidade de estar passando tudo isso para vocês. Mas, em casa é interessante fazer com bastante calma e encontrar sua paz aí também, né. Eu gosto muito de fazer esse trabalho de noite, porque acaba que a gente consegue fazer com mais tranquilidade ainda e o produto fica melhor ainda. Coloquei o extrato, misturei bem. Próximo passo, agora eu vou colocar lauril. Então, vamos lá. Vou colocar o lauril. Para a receita de hoje, eu utilizei 100 ml de lauril. Está aqui. O lauril, ele é o nosso espumante da história, tá? É utilizado aí para todo shampoo, sabonete líquido e auxilia toda vez também que você coloca óleo. Quando você coloca muito óleo de coco, você pode chegar a colocar até 150 ml de lauril. Nesse aqui, eu vou colocar 100, só para vocês entenderem que ele também vai fazer uma espuma boa, tá? Mas, se você quiser colocar mais, deixar com mais espuma, pode chegar a 150. Está aí, ó. Está aqui. Mistura bem. Prontinho. Para finalizar, eu vou colocar agora, então, já usei tudo isso. Deixa eu deixar aqui de lado, deixar organizadinho aqui. Agora, eu vou colocar a cor. Pronto. Eu vou colocar corante vermelho e corante rosa. Se vocês separarem aqui na nossa produção, nós temos algumas cores. Eu vou fazer hoje essa cor, que é a cor mais forte, mas também dá para vocês fazer a cor mais clarinha. Então, ó, eu coloquei vermelho e vou colocar um pouco de rosa. Aqui, vou colocar um pouquinho mais vermelho. Que o vermelho dá um tom alaranjado quando você coloca ele junto com rosa. Olha a cor que linda, gente. Dá uma olhada aí na casa de vocês, ó. Ó, que show. Prontinho. Agora é assim, ó. Eu pego a minha forma, vou pôr aqui em cima. Vou despejar. Vou fazer assim, ó. Como eu vou colocar só um, eu vou jogar aqui, ó, no meu becker. O tampo. E completo a minha forma. Ó. Completei a forma. Tá aí. Prontinho. O que sobrou, volta aqui para a panela. E vou contar um segredo para vocês. Muitas vezes, vocês estão fazendo aí em casa, e aí o que acontece é que ela dá uma esfriada. Porque, por exemplo, hoje a gente está com 11 graus de temperatura em São Paulo. Então, tá aí, tá frio. O que que acontece? A sua glicerina vai querer começar a esfriar. E aí eu vou pedir para você, volta ela aqui para o fogãozinho. Tá? Tá aqui. Liga. Aquece ele. Aqueceu? Coloca a mão. Percebeu? Ficou quentinho? Quentinho, quentinho. Deixa eu ver aqui, ó. Nossa câmera pega. Ficou bem quentinho. Você consegue segurar, mas está aquele banho quente? Desliga. Desliga o fogo. E mantém ela em cima. É interessante você desligar e manter ela em cima, porque aí você vai conseguir manter ela líquida, líquida, e o trabalho vai ficar bem melhor para você trabalhar. Então, ela ali, ó, do jeito que ela está, paradinha, desligada, ela mantém também a temperatura. Isso vai dar um trabalho de mais de uma hora para você. Deixar a sua forminha, esfriar aqui em cima, ou levar ela para o congelador, porque eu posso vir aqui, ó, pegar aqui minha super geladeira, hiper retrô, coloco aqui, ó, ela tem um congelador. Pronto. Eu uso ela só para isso. Então, eu deixo ela ali, daqui a pouquinho eu coloco a mão, e vejo que ela já está durinha, e começando a querer ficar gelada. Aí eu tiro. Tirei, é hora que eu já consigo desenformar. Ó. Às vezes você fala, putz, é fácil assim? É fácil assim. Eu garanto para vocês que é fácil assim. Só precisa de bastante tranquilidade, e precisa não deixar congelar lá dentro. Se você deixar congelar, passar do tempo lá dentro, sabe o que vai acontecer? Ela vai suar. Um dos e-mails, um não, milhares de e-mails, sempre falam, meu sabonete está suando. Ou, a temperatura aí, e o lugar que você mora está muito úmido, e o seu sabonete está desembalado. Quando ele começa a suar, e está desembalado, quer dizer, não pode ficar desembalado. Se ele ficar desembalado, realmente ele vai fazer o quê? Vai começar a absorver a umidade. E ao mesmo tempo isso é bactéria. O sabonete não pode ficar desembalado. Ele tem que estar dentro de uma caixa, ele tem que estar arrumado de alguma forma, para que ele não fique exposto ao ar. E aí, pegue essa umidade. Eu poderia falar para você, que ficar exposto vai pegar a bactéria. Então, nunca deixe exposto. Assim não vai acontecer isso. Mas também tem outro caso. Congelou na geladeira. Tem outro caso. Deixei ali, ferveu. ferveu, vai suar. Então, cuidado que esses três pontos são três pontos bem importantes se você pensar. Agora, para finalizar esse produto que a gente está fazendo, e montar aqui, esse acabamento que tem no meio, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um pincel macio. Então, está aqui. Um pincelzinho macio. E preciso também da mica ouro velho. Coloco. Dá para ver aí de casa? Direitinho? Bem no meio. Olha que legal. Normalmente, a gente pega mais um pouquinho. Agora, um pouco assim, a mais mesmo. Coloco. E daqui, essa brincadeira só no miolo. Conseguiu? Conseguiram ver? Se eu fosse fazer nela mais clarinha, mesma história. Até vazou um pouquinho para o lado, não tem problema. A ponta das pérolas. E também tem a outra, que nós já fizemos uma cor mais escura, mas aí você passa um pincel de maquiagem, olha que show, e passa nela todinha. E aí você tem as flores prontas. Aprendemos? Vamos falar um pouquinho sobre acabamento? Olha que show. Aqui nós pegamos uma tina, nós colocamos o rótulo da Soul Chic, o rótulo criado por nós, tem no nosso site. É só vocês entrarem na parte do nosso site, que é a parte dos rótulos, para vocês realmente entender o que a gente fala, o que a gente faz, sei lá. A gente coloca para vocês e libera esse tipo de rótulo para você imprimir na sua casa, em papel sulfite, e aí conseguir prender aí na sua caixa, grudar ou colocar uma cola bastão e fazer esse tipo de acabamento. Aqui, o que a gente precisava para fazer o acabamento perfeito, aqui a gente colocou uma telinha, está vendo? Uma telinha de limão branquinha. A gente passa primeiro o celofane para baixo e aí depois a gente coloca essa telinha. Por que a gente não colocou o celofane para baixo aqui? Porque normalmente quando a gente coloca o celofane e a gente vai gravar, esse celofane dá brilho e você aí de casa não consegue ver a flor. Então fica aí a dica para vocês. Uma embalagem super chique, por isso que a linha chama Soul Chic, com uma renda que é super barato. Então uma rendinha para fazer o acabamento da nossa tina e está aí. Um super presente que você gasta muito pouco e logo mais eu volto para falar com vocês sabe sobre o quê? Sobre exatamente vendas. O que você acha de falar sobre quanto ou por quanto eu posso vender? É interessante, né? Mas nunca desvalorize. Não desvalorize porque a gente está aqui exatamente para isso. para mostrar valor para as pessoas elas se interessarem e comprar o produto de vocês. O desvalor desvaloriza você e a pessoa com certeza não vai comprar nada. Então a ideia é você sempre se valorizar. Se valorize, se ame, faça o seu melhor. Não só hoje, mas sempre porque a vida ela é uma vida inteira para você aproveitar e fazer o seu melhor. Como eu faço aqui exatamente para você. Um beijo e muito obrigado por tudo. E ó, inscreva-se. Qualquer observação que vocês queiram deixar para a gente pode também mandar e-mail a gente está aqui com esses... Eu acho que hoje já são 10 vídeos que nós mandamos para vocês. A gente está adorando o retorno. Muito show. E o mais interessante, vocês estão participando com as suas críticas e suas dúvidas. Então podem mandar exatamente para a gente que a gente está aqui para ajudar vocês. Um beijo e qualquer informação é só ligar aqui no estúdio ou entrar no nosso site. Beijão e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.